Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Meus irmãos e minhas irmãs, simpatizantes da doutrina dos Espíritos, estamos mais aqui neste momento para compartilharmos juntos uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus, Evangelho segundo o Espiritismo, que se encontra nesse nosso trabalho no YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Então, neste momento, nós caímos no capítulo 9, Bem-aventurados aos mansos e pacíficos, no subtítulo Injúrias e Violências. Jesus disse para aqueles que o escutavam, Apreenderam o que foi dito aos antigos, não matem, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu digo que todo aquele que se enfurecer contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É um trecho que está em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Então, vamos ver agora o que nos explica a doutrina dos Espíritos sobre esse trecho. Por esses ensinamentos morais, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a brandura, a afabilidade e a paciência, condenando, consequentemente, a cólera, a violência e qualquer expressão descortês para com os semelhantes. Raca, entre os hebreus, era uma expressão de desprezo, que significava homem inútil e desprezível. E se pronunciava cuspindo e virando o rosto para o lado. Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. É evidente que nesta, como em qualquer outra circunstância, a intenção de quem pronuncia as palavras pode agravar ou atenuar a falta. Então, pergunta-se, por que uma simples palavra pode ser tão grave, a ponto de merecer uma reprovação tão severa? É porque toda palavra ofensiva expressa um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve fazer com que os homens mantenham entre si uma relação de concórdia e união. Uma palavra ofensiva, além de alimentar o ódio e o rancor, também é um insulto à bondade e à fraternidade, que deve existir entre os irmãos. Depois da humildade para com Deus, ser caridoso para com o próximo deve ser a primeira lei de todo cristão. Então, só nessa passagem, meus irmãos, nós já temos, assim, subsídios para reflexionarmos muito profundamente sobre essa questão do nosso relacionamento uns com os outros. E nessa expressão aqui, que é muito importante, onde ele diz aqui que haka entre os hebreus era uma expressão de desprezo, que significava homem inútil e desprezível. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque Deus não criou nada na criação divina para ser inútil e nem desprezível. Nenhum de nós é inútil, porque todos nós temos uma função no universo. É importante compreendermos isso, porque só com essa compreensão de que todos temos uma finalidade, todos temos uma utilidade, todos temos uma razão de existir, Então, isso faz com que nós mudemos o nosso modo de pensar em relação uns para com os outros, compreendendo nessa profundidade dessa palavra aqui, desse ensinamento do evangelho, que Deus nada criou para ser inútil. Então, essa expressão era usada, assim como talvez hoje é muito utilizado, a gente se expressa assim, ah, você é um inútil, você não serve para nada. Isso nós temos que cuidar, né? Isso não é verdade. Porque neste momento pode ser que a pessoa não esteja conseguindo fazer grandes coisas, não esteja conseguindo construir muito, esteja errando mais do que acertando, esteja fazendo coisas que a gente considera desprezível, mais coisas nesse sentido do que coisas boas e positivas, mas isso se deve ao seu grau de evolução, ao seu nível de entendimento da vida, do que ele compreende o que é a vida, o que é viver. E ele está expressando justamente aquilo que vai dentro dele, aquilo que vai no seu coração. Mas isso não significa que esse irmão vai ficar eternamente assim, que ele vai ficar assim, não vai não, ele vai evoluir, assim como nós também já evoluímos. Nós não estamos, nós não fomos criados assim bonzinhos, já bastante certinhos, melhoradinhos, como estamos agora. Nós já viemos, né, de longa caminhada, tropeçando muito, caindo muito, errando muito, nos erguendo outras vezes, e sempre com a ajuda divina, com a ajuda daqueles que estão na nossa volta, ajuda espiritual de todas as formas. Então, a gente vai evoluindo, vai se melhorando, e assim todos nós. Então, não existe na criação divina ninguém inútil e ninguém desprezível. Então, são palavras que nós temos que repensar muitas vezes antes da gente reformular, colocá-las para fora. E nem mesmo mais em pensamento elas devem ocorrer, porque tudo começa pelo nosso pensamento. Então, no momento que eu penso, eu já estou assim pronto para colocar para fora aquilo que eu estou, que está já em mim, aquela ideia. Então, isso é necessário, essa correção, né? Porque tudo o que Deus nos ensina, através de Jesus, desse mestre maravilhoso que veio para nos ensinar, é sobre o amor. Ele veio nos mostrar a importância de amar, em todas as suas nuances, em todos os seus aspectos. porque fora, qualquer palavra, como ele diz aqui, qualquer palavra ofensiva, é um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então, qualquer coisa que a gente, assim, colocar que é fora daquilo que o Cristo nos ensinou, nós estamos num caminho errado. Não estamos mais no caminho do amor, e sim no caminho da discórdia, servindo às sombras, servindo às trevas, e que mostram claramente que isso ainda domina o nosso íntimo, né? Essas coisas pequenas, essas coisas injuriosas contra os nossos irmãos. E isso é muito importante a gente conseguir corrigir. E, nesse sentido, também, tem uma passagem, uma obra aqui, que complementa muito essa ideia, uma lição muito profunda de Jesus, que sempre nos remete ao amor. E todas as perguntas e respostas que é feito a ele, ele sempre dá uma resposta, nos induzindo a amar sempre. Eu vou ler esse texto, que ele é muito interessante, e complementa, assim, a nossa explanação de hoje. É da obra Luz Acima, de Chico Xavier, ditada pelo irmão X, e no seu capítulo 45, cujo título diz a Escritura do Evangelho. Então, eu vou ler rapidamente, para a gente, então, reflexionar um pouco mais sobre isso. Quando Jesus recomendou a pregação da Boa Nova, em diversos rumos, reuniu-se o pequeno colégio apostólico em torno dele, na humilde residência de Pedro, onde choveram as perguntas no inquérito afetuoso. Mestre, disse Felipe Ponderado, se os maus nos impedirem os passos, o que faremos? Caber nos há recurso à autoridade punitiva? E Jesus responde, nossa missão destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz, ainda que semelhante transformação nos custos de sacrifício e tempo. O programa não pode ser outro. Então, o programa é o amor, sem chance de sair por outro caminho. E aí, continua. Mas, o temperou Tomé, se formos atacados por criminosos. Mesmo assim, confirmou Cristo, nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre. Persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Tiago, filho de Alfeu, objetou, Senhor, se interpelados pelos fariseus, amantes da lei, que diretrizes tomaremos? São eles depositários de sagrados textos, com que justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. São arguciosos e discutidores. Dizem ser deles dos profetas. Como agir, se o novo reino determina a fraternidade isenta de tirania? Ainda aí, explicou o Messias Nazareno, cabe-nos testemunhar as ideias novas. Consagraremos a lei de Moisés com o nosso respeito, mas renovar-lhe-emos o sentido sublime, tal qual a semente que se desdobra em frutos abençoados. A justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, seu espírito de sacrifício garantir-nos a acolheita. Quer dizer, todavia, só o espírito de sacrifício garantir-nos a acolheita. Verificando ligeira pausa, Tadeu, que se impressionara vivamente com a resposta, acrescentou. E se os casuístas nos confundirem? Rogaremos a inspiração divina para a nossa expressão humana, responde Jesus. Mas, que se sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Insistiu o apóstolo. E Jesus esclarece, será então necessário purificar o vaso do coração, esperando a claridade de cima. Nesse ponto, André interferiu perguntando, Mestre, em nossa pregação, chamaremos indistintamente as criaturas? E Jesus responde, ajudaremos a todos, sem exigências. E Simão, Pedro, precavido, então pergunta, Senhor, temos boa vontade, mas somos também fracos e pecadores. E se cairmos na estrada? E se muitas vezes ouvirmos a sugestão do mal, despertando depois nas teias do remorso? Pedro retrucou o divino amigo, levantar e prosseguir é o remédio. No entanto, temou o pescador. E se a nossa queda for tão desastrosa, que impossibilite o reerguimento imediato? E Jesus responde, rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido seguindo adiante. E era o que fazia Paulo Apóstolo. Ele caía, se quebrava, era machucado, era açoitado, mas ele levantava seus caquinhos e ia adiante. Ele não parava. E João, então, pergunta, e se os demônios nos atacarem? Atraí-los, vemos a glória do trabalho pacífico. E comentou, então, Tiago, filho de Zebedeu, se nos odiarem e perseguirem? Jesus responde, serão amparados por nós no asilo do amor e da oração. E filho de Kirió, pergunta, e se nossos inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem? E Jesus responde sabiamente, o Espírito é mortal, porque sabemos que ninguém morre, então, o Espírito é mortal. Elucidou Jesus calmamente, e a justiça enraiza-se em toda parte. Foi, então, que Levi, homem prático habituado, a estatística observou prudente, Senhor, o fariseu lê a Torá, baseando-se nas suas instruções, o Saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentil, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos e persas, egípcios e romanos. E nós, a que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai sábio e misericordioso? O mestre meditou longamente e falou, usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosas escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da boa nova reside em nós mesmos. Olha que profunda essa resposta, né? O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, por meio de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Posando a destra no peito, acentuou a escritura divina do evangelho é o próprio coração do discípulo. Então, esta lição, meus irmãos, ela é extremamente significativa e profunda, porque todo esse questionamento que foi feito a Jesus, todas essas dúvidas dos apóstolos, ele sempre direcionou-os para o amor. Então, é a nossa via, é o nosso único caminho e amar. Nós não temos outra saída. Não adianta a gente querer encontrar talhos, querer achar outros caminhos, subterfúgios, porque tudo isso nos leva a equívocos, nos leva a sombras, a trevas, ao sofrimento, sofrimento nosso e sofrimento dos outros que nós desviarmos também. então sempre o amor em todos seus matizes, todas as formas de amar, a compreensão, a paciência, a compaixão, atrair as criaturas para junto de nós com carinho, com bondade, com benevolência, sermos pacientes uns com os outros, todas e tudo isso são formas de amar. Então, não adianta a gente escrever muito, deixar muitas coisas escritas, como era a preocupação do Levi, porque Jesus então explica o porquê das coisas escritas que podem ser muitas vezes distorcidas, as nossas palavras podem ser mal formuladas e mal interpretadas. então acima de tudo isso estão as nossas ações, nós somos a escritura viva do Evangelho de Jesus, as nossas atitudes, o nosso comportamento, então é isso que importa. Então que tenhamos sempre esse pensamento do Cristo, sempre que formos agir, mesmo no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, em todos os momentos, nós estamos vivenciando as lições de Jesus, muitas vezes a gente nem tem essa consciência, mas então assim, nesse momento, meus irmãos, o nosso tempo já está se esgotando, então nós vamos, após essa reflexão rápida, nós vamos a nossas preces e irradiações. irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos Neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam dele se aproximar suavizando-lhe o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade de teu sublime amor que se esclareçam se libertem de todas as perturbações reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares Pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda-nos Pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas prece para a paz no mundo em ti senhor está a força suprema do bem e da paz que governa o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente os do nosso país que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal graças senhor por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa-nos seja feita tua vontade despede-nos na tua paz assim seja campanha para manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site tchau